Olá você investidor de XRP, olá você inscrito no canal, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Dando início ao projeto Portal XRP, XRP em 5 minutos ou menos, vamos lá com uma matéria bem interessante para falar com você. Lembrando que a gente traz aqui matérias que falam do preço que vai ser valorizado de XRP, da alta de XRP, como também trazemos matérias apontando para uma correção do preço. A gente traz aqui para repercutir lá no canal, lá na live, a gente traz notícias de todas as vertentes. Criptopoteito, falando aqui, autor W.E. Messamore, 17 de dezembro de 2023. Preço do Ripple XRP está em perigo? Análise mais detalhada de uma métrica importante. O domínio do Bitcoin aumentou durante o ano, no período de 6 meses, nos 30 dias anteriores. Ethereum recentemente mostrou sinais de vida novamente por meio dessa métrica, mas o domínio do XRP revela uma tendência preocupante para Ripple. Para XRP, ok? Sempre deixando claro o seguinte, Ripple é a indústria que trabalha com o pagamento transfronteiriço, dona do código-fonte do XRP. XRP LEDs é a blockchain da XRP, ok? O domínio do XRP, a medida da participação de mercado por capitalização no competitivo segmento de criptomoedas, está emitindo um sinal de alerta este ano. Tendências de domínio do XRP mais baixas. O domínio do XRP caiu 3,63% na semana, 18,83% no mês passado e 10,63% nos últimos seis meses. Na janela de um ano, a participação percentual de mercado da Ripple em todas as criptométricas é 11%. Percentual de mercado da XRP, na janela de cinco anos, caiu 82%. Seus pares no gráfico de capitalização de mercado estão saindo significativamente melhor. O Bitcoin, por exemplo, perdeu apenas 10% de sua participação no mercado nos últimos cinco anos e não 82% como Ripple. Enquanto isso, o domínio do Bitcoin cresceu 28% no ano passado, 6,85% nos últimos seis meses e 1,6% no mês passado. Mas Ethereum pode ser uma comparação mais útil. Bitcoin cresceu 28,5% no ano passado, ok? O domínio do Ethereum caiu nas realizações de um mês a um ano, mas não tanto quanto o domínio do XRP. No mês passado, o domínio do Ethereum caiu apenas 3,3% em comparação com a queda de 18,83% do XRP. Enquanto isso, numa visão de longo prazo, a participação de mercado do Ethereum aumentou 90% nos últimos cinco anos. Aqui estão algumas causas potenciais para o declínio do domínio do XRP sobre a participação no mercado de criptografia. Processo da SEC e declínio da participação no mercado do XRP. No mês passado, o domínio do XRP diminuiu drasticamente, porque o preço do XRP se consolidou nos últimos 30 dias, enquanto o preço do Bitcoin subiu cerca de 19%. O preço do Ether registrou ganhos de cerca de 15% no mesmo período. Infelizmente, para o XRP, uma nuvem de incerteza se aproxima, enquanto comerciantes e investidores esperam que o processo da SEC vá a julgamento em quatro meses. Falando que a gente está no dia 17 de dezembro de 2023, primeiro trimestre de 2024 é esperado o final do processo definitivamente. Uma frase de esperança que diz respeito ao domínio do XRP é o gráfico de seis meses, onde o declínio de 10,63 do XRP é, na verdade, um pouco melhor do que o declínio de 12,1 do Ether. Durante esse período, a XRP acumulou uma série de grandes vitórias contra a SEC em tribunal que foram refletidos pelo mercado no preço do token, da moeda. Na verdade, a Ripple Labs acumulou uma série de grandes vitórias contra a SEC. A Ripple Labs tem lutado contra a Comissão de Valores Imobiliários em tribunal desde dezembro de 2020. A incerteza regulatória resultante tem sido um obstáculo de três anos para o estoque do XRP. O desenvolvimento do processo da SEC nos próximos quatro meses provavelmente serão fatores-chave nos movimentos de preços na participação de mercado da Ripple. Aqui, a gente volta a falar que o que a gente traz aqui é a informação. Aqui não tem nenhuma indicação de comprovenda de XRP. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Realmente, a dominância do XRP está caindo, porque nesse processo de quatro anos, três anos, nós temos aí quase três anos de briga, de batalha judicial contra a SEC. E isso afetou fortemente, claro, o preço de XRP, que já bateu o seu alto histórico em 3,84, em janeiro de 2018. Em dezembro de 2020, foi processado pela SEC. A Ripple Labs foi processada pela SEC. E a partir daí, o valor da XRP caiu. Por isso, a dominância está diminuindo. Mas é matéria e eu trago para você refletir e repercutir comigo lá na live, ao vivo, que toda semana tem aqui no canal. Um grande abraço. Grato por você me emprestar o seu tempo. A gente se vê na jornada. Tchau, tchau.